Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados Castigada em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegra em sua luz Canta, nego, canta Canta, canta Canta certinho, sem ficar bravo Canta Foi na cruz, foi na cruz Canta, canta, neguinha, canta Canta Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Ai 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 Obrigado.